Numa noite de lua 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 Chegue no balanço desse balanceiro, amor Joga teu petiço, teu encanto, venha que me conquistou Chegue no balanço desse balanceiro, amor Joga teu petiço, teu encanto, venha que me conquistou E sendo assim, dá pra lá flor do meu jardim E já não vai, eu canto solto pelo ar Então verás que não és mais, ó pobre coração Marte, ilusão, sonho e paixão Levanto, bora galera, como é que é? Chegue no sorrinho do balanço desse balanceiro, amor Joga teu petiço, teu encanto, venha que me conquistou Chegue no sorrinho do balanço desse balanceiro, amor Chegue no sorrinho do balanço desse balanceiro, amor E vem cantar, olá Vamos tirar esse pé do chão? Vamos tirar esse pé do chão? Segundo!